Música Dança é patati Salve, salve é pra vitória Galera, tem hora que eu não vejo O que tá escrito porque o sol tá quente aqui Aí não consigo ler o que tá na tela, beleza? Se ficar alguém aí GD Animações GD Animações na Praça de Palmeiras Você que é de Ponte Nova Contrata aí GD Animações